CAPÍTULO 9. NOSSA SINORA VIRGEM-MÃE. POR MENOR. Nas reproduções de retratos, depois de se representar o quadro completo, apõem-se, alguns pormenores ampliados, para se apreciar melhor a sua beleza. Vamos fazer isso com o retrato da Virgem Mãe. O Evangelho conservou-nos, um pormenor belíssimo que devemos reproduzir aqui, o pormenor de uma mãe que perde o seu filho sem ter culpa e o procura com dor e sem descanso. Três Páscoas celebravam os judeus, segundo Sila no Êxodo e no Deuteronômio. Três vezes no ano me celebrareis festa. Três vezes no ano se apresentarão os teus varões diante do Senhor. O episódio evangélico teve lugar na Páscoa principal, na dos ázimos. Estavam obrigados as mulheres, e em suas piedosas. Nessa idade o israelita começava a ser filho da lei, responsável pelos seus atos. Não estavam obrigadas as mulheres, e em suas piedosas. Da Sagrada Família, de São Lucas. Iam os pais de Jesus todos os anos a Jerusalém na festa da Páscoa. São José, por obrigação. A Virgem Santíssima, por devoção. Os peregrinos de cada aldeia ou região faziam a viagem juntos. Iam rezando e cantando salmos apropriados as circunstâncias, alegrei-me, quando me disseram, iremos à casa do Senhor. Os ritos principais celebravam-se, nos primeiros dias. A quatorze de unisão, depois do pôr do sol, reuniam-se, em grupos de mais de dez e menos de vinte para celebrarem nas casas da Céia pascal. Na manhã seguinte, tinha lugar no templo um ofício solene com cânticos acompanhados de instrumentos musicais. Oficiavam sacerdotes e levitas. Então dava-se a bênção ao povo. No mesmo dia pela tarde, oferecia-se o sacrifício vespertino. No terceiro dia das festas pela manhã, voltavam ao templo para fazerem a oblação matutina, em que se ofereciam a Deus as premissas da colheita. Depois desta cerimônia, os que queriam podiam regressar às suas casas, porém as festas pascais prolongavam-se, ainda por alguns dias. Foi esta ocasião que Jesus escolheu para submeter sua mãe a uma prova dolorosa, ficando no templo sem avisá-la. Para proceder assim teve fins altíssimos, o principal deduz-se, da resposta que deu à sua mãe, eu tenho de ocupar-me das coisas de meu Pai Celestial. Quer dizer, que Deus está primeiro que os pais, porque a Ele devemos incomparavelmente mais do que a nossos próprios pais e tem mais direito a mandar-nos. Com o exemplo de Jesus muitos filhos se animaram a deixar a casa de seus pais quando Deus lhe pedia, e com o exemplo de Maria muitos pais fizeram generosamente esse sacrifício. Não vamos insistir nesta lição e queremos antes fixar-nos, mais detidamente no exemplo que dá à Virgem Santíssima procurando seu filho com dor e sem descanso. Maria perdeu o seu filho, sem que houvesse da sua parte falta o descuido. A multidão que aqueles dias enchia Jerusalém era imensa. Conta Josefo, famoso historiador judeu, que um ano sacrificaram-se, no templo 256.500 cordeiros, e como o número de pessoas que se juntavam para comer cada cordeiro assado era mais de dez e menos de vinte, calcula que naquele ano se reuniram em Jerusalém uns três milhões de judeus para celebrarem a Páscoa. Os peregrinos da mesma povoação faziam a viagem juntos. Para empreenderem o caminho da volta combinavam encontrar-se num sítio determinado. Marcavam um lugar onde deviam juntar-se, todos para passarem a noite e dividiam-se em grupos com certa liberdade para fazerem a viagem. Isto fizeram os Nazarenos, e entre eles a Sagrada Família. Jesus juntou-se, a um dos grupos. Seus pais viram-no, sair e confiaram. Tinham razões para isso, Jesus era senhor dos seus atos. Tinha sido educado num plano de responsabilidade e seus pais sabiam que tinha sempre correspondido à confiança que tinham feito nele. Não cometeram nenhuma imprudência deixando-o sair num dos grupos, embora eles não fossem nele. Ao sair da cidade, aproveitando a confusão do povo, Jesus afastou-se do grupo em que ia, sem que seus pais se apercebessem, e entrou de novo em Jerusalém. Ao escurecer, os grupos de Nazarenos iam chegando ao sítio fixado para pernoitar. Maria e José esperam que Jesus venha em algum deles. Chega o último e Jesus não vem. Perderam seu filho. Que sente Maria. A sua consciência está tranquila. Não houve descuido algum da sua parte. Porém a angústia oprime-lhe o coração. O que será feito de seu filho? Veio ao mundo para morrer pelos homens. Simeão profetizou-lhe coisas muito dolorosas. Herodes procurou para lhe dar a morte poucos dias depois de ter nascido. Teria caído nas mãos dos seus inimigos? Tê-lo iam matado? Mães, vós compreendereis alguma coisa da dor da Santíssima Virgem? Durante a noite não pode descansar. De manhã os santos esposos voltam para trás. Que horas tão compridas e tão amargas! Procurávamos-te com o coração dorido. E procurando-o, dirigiram-se ao templo. Durante as festas pascais, os doutores da lei, espalhados pelos átreos do templo explicavam ao público as Sagradas Escrituras. Cada doutor levantava a sua cátedra sobre um estrado e sentado fazia a explicação. À volta dele formando semicírculo colocavam-se, os ouvintes, à frente, os meninos sentados no chão, atrás, os adultos, de pé. Terminada a explicação, os ouvintes propunham dificuldades. Sentado Jesus entre os meninos num dos grupos, chegada a hora, começou a fazer perguntas ao doutor. Sobre o que versavam aquelas perguntas? O Evangelho nada diz. A Sagrada Escritura toda ela gira em volta do Messias. O tema que apaixonava aos hebreus era a sua aparição, que esperavam de um momento para o outro, para que os livrasse do poder romano. É provável que as perguntas versassem sobre o Messias, sobre a data da sua aparição, sobre a natureza do reino messiânico, cuja natureza política e materialista, como a concebiam os doutores, não se conciliava com o que dizia a Escritura. Aquele menino de doze anos demonstrava ter um conhecimento tão amplo e tão profundo dos livros sagrados, que o doutor chamou aos outros doutores para que conhecessem aquele menino extraordinário. Vieram os doutores e com eles as pessoas que os escutavam. Mandaram sentar Jesus e começou uma discussão animada, na qual um menino de doze anos obscurecia a ciência daqueles sábios, que tinham envelhecido no estudo dos livros sagrados. E os doutores sentiam satisfação, pensado que aquele menino, dedicado aos estudos sagrados seria um dos sábios que honraria a sua nação. Assim encontraram a Jesus os seus pais. Quem compreendesse a sua dor de antes, compreenderia a sua alegria agora. Não os surpreendeu a sua ciência. Sabem que é a sabedoria de Deus. Alegram-se, porque encontraram o seu filho que tinham perdido, e porque os raios daquele sol oculto começavam a iluminar a noite das almas. Terminada a discussão, Maria aproximou-se do filho e desabafou com ele o coração, meu filho, porque procedeste assim conosco. Teu pai e eu procuramos-te, cheios de dor. Jesus responde à sua mãe com respeito e com firmeza. E por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo ocupar-me, das coisas de meu pai? É esta uma lição admirável para os pais, que pensam que os filhos são deles mais que de Deus. Como já disse, não vou comentar essa lição. Vou antes fixar-me, no exemplo que dá à Virgem Santíssima procurando com dor o seu filho que perdeu sem culpa alguma da sua parte. A perda moral de um filho ou de uma filha é muito frequente nas famílias, e a Virgem Santíssima ensina aos pais como devem proceder neste caso. Há pais que perdem os filhos sem culpa alguma da sua parte, é certo que a educação exerce uma influência enorme na formação do homem, tanto que Ovetius lançou esta afirmação, a educação, a educação é omnipotente. Locke estabelece uma proporção bastante acertada, de cada dez homens, nove são o que são, bons ou maus, pela educação. Podemos afirmar que noventa por cento dos homens são conforme os educaram, porém uns dez por cento extraviam-se, apesar da boa educação que receberam no lar. Esta possibilidade, parece querer indicá-la, Jesus Cristo na parábola do filho pródigo. Excelente era aquele pai. Boa educação que deu a seus dois filhos, e no entanto, um deles tornou-se, trabalhador, honrado, obediente, e o outro extraviou-se. É que algumas vezes a educação familiar vê-se, contrariada por causas internas provenientes de um organismo tarado, que se recebe em herança, ou por influências exteriores de amigos e mestres. Por esta razão, há pais que perdem seus filhos sem culpa nenhuma da sua parte. Uma destas mães foi Santa Mônica. Excelente foi a educação que deu a seu filho Agostinho. Tão fortemente gravou na sua alma o nome e a imagem de Jesus, que todos os erros e todos os vícios pagãos, que o jovem acumulou no seu espírito, não conseguiram apagá-la, por isso, no meio dos seus extravios, quando lia com gosto os autores clássicos do paganismo, só de uma coisa achava falta neles, ali não encontrava o nome de Jesus com que sua mãe o tinha alimentado. Mas a boa educação que lhe deu sua mãe, foi contrariada e vencida pelo temperamento fogoso, apaixonado que lhe transmitiu seu pai pagão e vicioso, e por influência de companheiros e professores ímpios e corrompidos. E Mônica, sem culpa alguma, perdeu o seu filho. E que fez então aquela mãe exemplar? Deixou que seu filho perecesse arrastado pela corrente? Não, imitou a Virgem Santíssima. Como ela chorou, e como ela procurou-o, sem descanso! Não se contentou com esperar em sua casa à volta de seu filho, saiu à procura dele, como o bom pastor vai em busca da ovelha perdida, e seguiu-lhe, os passos e atrás dele foi a Cartago e juntamente com ele atravessou o Mediterrâneo e acompanhou-o, a Milão e ali conseguiu rendê-lo, e conquistá-lo, de novo para Jesus Cristo. Quando a mãe voltava já para sua pátria radiante de júbilo, a morte cortou-lhe, os passos no porto de Hóstia. Que cenas tão sublimes as daqueles dias, como as deixou escritas o próprio Agostinho no livro incomparável das suas confissões. Santa Mônica morre longe do seu lar, porém morre satisfeita e tranquila, porque tem ao seu lado aquele filho que é duplamente seu, porque lhe tinha dado a vida do corpo e o tinha regenerado para a vida da graça. Assim procede uma mãe cristã, que apesar da educação esmerada que deu a um filho ou sua filha, constata que ao chegarem à idade crítica da juventude, começam a extraviar-se. Uma mãe exemplar, imitando Santa Mônica, imitando a Santíssima Virgem, não os perde de vista, segue os seus passos extraviados, admoesta-os com bons conselhos, e quando não pode mais, reza e chora por eles. E se filho, essa filha, voltarão ao bom caminho? Quem sabe? Motivos há para confiar. A oração, as lágrimas e os conselhos de uma mãe querida, são muito poderosos, porém se esse filho transviado não voltar ao bom caminho, a mãe, o pai, poderão apresentar-se diante de Deus com a consciência tranquila. Jesus Cristo ia deixar o mundo. Celebrava com os seus discípulos a última ceia, nela dirigiu ao seu eterno pai uma oração sacerdotal e entre outras coisas dizia-lhe, Os discípulos que me deste guardei-os, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. De todos os seus discípulos cuidou Jesus Cristo, e, apesar dos seus cuidados, Judas condenou-se. Que na hora da morte possas elevar a Deus uma oração semelhante. De todos os filhos que me destes cuidei bem. Todos os que Deus te deu, porque não fechaste as portas do mundo a nenhum dos que quis enviar-te. De todos cuidaste. A todos defendeste. A todos educaste bem. Se apesar dos teus cuidados, algum, abusando da sua liberdade se extraviou, aconselhaste-o, repreendeste-o, choraste e risaste por ele. Tudo foi inútil. As paixões e o mundo puderam mais do que tu. É o filho da perdição. Deus não te pedirá contas dele. O que é lamentável, é que muitos pais perdem culpavelmente os seus filhos e não choram por eles, nem sequer os procuram porque não dão importância a isso. Que espetáculo tão desolador o que oferecem às cidades e às provações ao cair da tarde e nas primeiras horas da noite. Os bares estão cheios de pares que bebem e fumam e dizem graças picantes. Os salões de baile estão repletos de pares que bebem e dançam num ambiente de orgia. Os cinemas estão cheios de pares que reproduzem cenas mais escandalosas do que as que aparecem na tela. Os cantos das ruas e os portais escuros estão de onde a onde salpicados com pares que lá sabem o que fazem. Os arredores das povoações estão semeados de pares em atitudes tão indecorosas que as pessoas decentes não podem passar por ali. Antes estes espetáculos repugnantes e vergonhosos às pessoas dignas perguntavam-se, estes jovens e sobretudo estas jovens terão pais? E se o têm, onde estão? Andam pelas ruas angustiados, como a Virgem Maria e São José, procurando seus filhos e filhas. Esses pais estão tranquilos em suas casas, até que os filhos queiram voltar. Esses pais estarão talvez como seus filhos, divertindo-se, e pecando também. E esses pais que dizem que são cristãos e que como tais devem conhecer as suas obrigações gravíssimas, esses pais têm a consciência tranquila. Os pais de Tobias, obrigados pela necessidade, enviaram o seu jovem filho a terras longínquas, a casa de um parente seu para cobrar uma de vida. Não queria mandá-lo, só por aqueles caminhos e recomendaram-no, a um viajante, que lhes pareceu dotado de extrema prudência e bondade. Não fosse ele o arcanjo São Rafael disfarçado de viajante, porém os meses passavam e o filho não voltava. Então os pais de Tobias começaram a inquietar-se, e a arrepender-se, de ter deixado sair seu filho de casa. A mãe, sobretudo, chorava inconsolável e suspirava, por que te mandamos a terras distantes, luz dos nossos olhos, ánimo da nossa velhice? Por que te mandamos a buscar um pouco de dinheiro? Por que te recomendamos a uma pessoa estranha? E saía de casa todos os dias, e espiava os caminhos a ver se divisava ao longe o seu filho, e regressava à casa desfeita em lágrimas e suspirando, que será de ti, meu filho? E a sua amargura crescia a ponto de ser capaz de a matar, até que o viu voltar são e alegre acompanhado do anjo disfarçado. Que poucos se parecem com os pais de Tobias os pais de que estamos falando. Chega a noite, passam as horas, vossa filha ou vosso filho devia vir para casa e não vem. Desencaminhou-se, talvez com más companhias, e não saís a procurá-lo, e não vos preocupais. Os pais de Tobias tinham recomendado seu filho a um anjo. Tu, com quem mandaste tua filha, com um anjo ou com um demônio? Pelo menos mandaste-a, com um homem, como um jovem. E não sabes que um homem não é um anjo. Tu, pai de família, que és homem, não sabes o que são os homens. Tu, pai dessa filha, que foste jovem, esqueceste o que são os jovens. Não sabes por experiência que os homens, e mais ainda os jovens, têm paixões violentas, que são líquido e inflamável, e que uma faúlha pode provocar a explosão e que essa fãulha pode ser a tua filha. A tua filha volta para casa depois de uma tarde e uma noite de diversão, e volta triste e mal-humorada e não dás importância a isso, contentas-te, com dizer-lhe, porque estás assim, que te fizemos. Ah! Se soubesses a tragédia que se passa no interior de tua filha. Se soubesses como ficou a honra dessa filha, que é a tua honra. E tens pondonor, e tens consciência da obrigação grave, gravíssima que têm os pais de vigiar os seus filhos. Pelo menos, deviam saber. Porque os pais e as mães que assim descuidam essa obrigação gravíssima, são a maioria das vezes, pais católicos, pais que se prezam de ter uma formação religiosa muito completa, são mães que comungam tranquilamente todos os dias, mães que sonham com o fazer apostolado fora do seu lar. Chora virgem porque perdeu o seu filho, sem culpa da sua parte. O teu filho, a tua filha perdeu-se, por culpa tua, pelo teu abandono criminoso e não choras. Chegará o dia em que conheças com clareza o teu pecado, Deus te fará conhecer e então chorará as lágrimas irremediáveis. Iberit fletus. No inferno haverá pranto, disse Jesus Cristo. O pranto de uns pais que perderam culpavelmente seus filhos na terra, e não choraram a sua perda nem os foram procurar. Ainda se pode dar outra desgraça maior, a de uns pais que perdem culpavelmente seus filhos e cegam-se, voluntariamente e não querem reconhecer que esse filho se perdeu. As línguas de toda a cidade repetem sem rebuço, a filha desses senhores perdeu toda a vergonha, o filho desses senhores é o maior libertino de toda a cidade, e seus pais, e sobretudo sua mãe, vai pensando, meu filho é um santo, a minha filha é um anjo, e não se coibem de o dizer em público com a irrisão dos que os ouvem. Isto é o mais desastroso, porque se esses pais, não sabem nem querem saber que seu filho se perdeu, como vão a procurá-lo? Como vão a chorar ou a rezar por ele? Para nenhuma mãe o seu filho é mau, são as amizades, as circunstâncias em que vive, a mulher que tem, porém ele é bom, quando na realidade, é ele quem perverte e ele o verdugo da esposa. Nenhuma mãe chega a crer por completo o que lhe dizem de seu filho ou filha, ainda que lhe digam pessoas autorizadas e desinteressadas e o façam por caridade. Julgando que cumpris um dever de amizade e de caridade, aproximai-vos, de um pai ou de uma mãe, para informá-los, sobre a conduta de seus filhos, para que lhe ponham um termo, pois eles, os pais, estão caindo no ridículo e no descrédito de toda a povoação. Senhora, ouvimos dizer que seu filho anda por maus caminhos, que se junta com péssimas companhias, que frequenta lugares suspeitos. Temos ouvido dizer que sua filha é objeto de comentários pouco favoráveis, que sai com um rapaz de má reputação, que os vê em lugares afastados e fora de horas, que tem certas liberdades que escandalizam. Aviso-a, para seu bem, para lhe darem algum remédio. Ao ouvir isto, o amor próprio da mãe exalta-se, como se fosse uma víbora a quem tivessem pisado. Isto não é verdade. Eu conheço bem o meu filho e a minha filha. Meus filhos não têm segredos para mim, dizem-me, aonde vão, com quem vão, e o que fazem. São invejas, porque a minha filha vale mais do que as outras. São calúnias que se levantam. Que línguas tão más há neste mundo! Diga-me, quem lhe disse, porque sou capaz de o levar ao tribunal por caluniador? Dizem-no, todos, senhora. É a voz pública. Todos, mas alguma invejosa terá levantado a calúnia. Assim se fazem os romances. Despedes-te, sem teres convencido a mãe desde então a amizade que tinhas com a família esfria, se não se rompe por completo. Já que os pais da terra não choram à perda de seus filhos, terá de os chorar à sua Mãe do Céu. Sim a Virgem Santíssima, Mãe de todos os homens, sente a perda desses jovens extraviados que são também seus filhos, chora por eles, suplica por eles, e sai a procurá-los com as suas inspirações. Não os abandone tu, Mãe do Céu, ainda que os tenham abandonado os pais da terra. Com a tua súplica omnipotente alcança-lhes graças para que deixem o caminho da perdição e encontrem de novo o caminho da felicidade eterna. Amém. 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 Amém.